Olha o menino ta chorando pedindo perdão Opa Coé meno, meno ta chorando real Coé meno Coé meno Menon ta chorando real Coé Menon ta chorando real Menon Vou até me sensibilizar aqui Coé meno Coé meno Coé meno Oh caralho Maria Maria 09 doletou 2 reais Lição da madruga jamais deposite 40 mil pra carioca Coé meno Tudo isso com Amazon Prime Amazon Prime Fred Gratis Filmes Séries e muito mais Para de anúncio de boxeiro caralho Para de anúncio de boxeiro caralho Você é um machão, você mata os outros diversos Você mata os outros diversos Ai de nome dele ta 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 E nunca se esqueça. Tadinho do meu bicho. Tadinho do meu bicho. Tadinho do meu bicho. Tadinho do meu bicho.